Olá a todos, tudo bem? Aqui é o Saldane, canal do Tocenic. Mais uma vez venho convidar vocês, família, amigos, a participar do nosso encontro final de ano em São Paulo, tá? Loja Autozone, organizada aí pelo nosso amigo Joilson, tá? De São Paulo. Turma, no ano passado, quem participou, o nosso muito obrigado, esse ano, participe novamente, se puder, é claro, e vocês que não participaram, tiveram a oportunidade, venha participar, encontro beneficente, super bacana, arrecadação de alimentos e outros donativos para ser entregue a locais que realmente precisa. A gente tentar dar um pouco de felicidade para as pessoas que realmente estão precisando, tá bom? E aí, Joilson, fala aí com a turma aí e vamos para o encontro! Olá, seniqueiros e seniqueiras do estado de São Paulo, aqui é o Joilson. Estamos aqui para divulgar o próximo evento, lá dia 15 de 12 de 2024, hein? Onde será? Aqui na capital, na Avenida Joaquim Ramalho, número 987, na Vila Guilherme, na loja Autozone, tá bom? Uma loja de autopeças, gabarito, hein? Loja excelente, tá? Vamos para o evento, não esqueça lá de trazer um quilo de alimento, tá bom? Fortalecer o Natal das Crianças e Ancianas Carentes lá. O pessoal já sabe, me conhece e realmente o pessoal ajuda, chega até quem precisa, quem necessita, tá bom? Estamos aqui também divulgando no canal do Dr. Senique, um apoio aí na divulgação, tá? No canal do Dr. Senique, vai lá, quem não conhece o canal, dá uma curtida, tem mais de 420 vídeos só de Senique, tá bom? Vamos colocar mais alguns vídeos aí até o evento, tá? No dia lá terá uns brindes também, o pessoal já sabe, já conhece, né? Quem conhece, gosta, fica aquele sabor de quer mais, tá bom? Vamos lá, hein? Dia 15 de 12 de 2024, das 9h a 1h, na Avenida Joaquilha Ramalho, 987 da Vila Guilherme. Vamos lá, seniqueiros e seniqueiras do Estado de São Paulo, hein? Bora! E aí E aí E aí E aí E aí